Fala galera, beleza? Eu sou o Diego do Testes e Dicas e hoje vou mostrar pra vocês como eu fiz uma prateleira com suporte invisível bem fácil e barata. Pra fazer as prateleiras, utilizei tábuas de pinos. Como as tábuas que comprei estavam muito úmidas, deixei elas amarradas por algum tempo pra evitar que empenassem. Depois lixei bem as tábuas, fiz uns cortes em ângulo, pois eu não queria uma prateleira reta simples, afinal elas eram pra meu novo estúdio do canal. Queria algo diferente. Utilizei cola pra madeira pra unir as partes e um nível pra garantir que estavam niveladas. Pintei elas de preto fosco, a mesma tinta que utilizei nas paredes. Utilizei um rolo de lã pra isso. Pra fazer a fixação delas de forma invisível, eu utilizei parafusos pra telha de 15cm e serrei a cabeça deles com a esmerilhadeira. Então fiz as marcações na parede, fiz os furos utilizando a broca correspondente e coloquei as buchas na parede. Depois coloquei os parafusos sem cabeça, utilizando a parafusadeira pra rosquear eles, deixando a parte lisa pra fora. E por fim, só encaixar as prateleiras. Esqueci de mostrar, mas eu já havia feito os furos atrás delas antes mesmo de pintar. Outro detalhe que fiz foi um pequeno entalhe pra fixar uma fita de LED na parte inferior delas. Eu gostei demais das minhas prateleiras invisíveis, personalizadas e únicas. Se você também gostou, se inscreve aí no canal pra não perder outra dica como essa. Deixe seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho